O que é o Judeu? Os judeus chegaram no monte de Sinai no primeiro dia do mês de Sivan. Quando você fala de um povo inteiro, em hebraico, a linguagem precisa ser vayachanu, plural, camparam. A Torá fala vayicham, pairou, falando de um povo público geral e se fala só linguagem singular. Então dizem os nossos mestres no Talmud, porque eles estavam como uma pessoa só e um coração. Que isso foi um preparo para receber a Torá, a união do povo. Interessante que a gente sabe que o Talmud nos conta que Deus também coloca tefilim. E o Talmud pergunta o que está escrito no tefilim de Deus. Quer dizer, no nosso tefilim está escrito, Shema Yisrael Hashem Eloquim Hashem Echad, a unicidade de Hashem. E tudo que nós fazemos Deus também faz, então Ele também coloca tefilim. Pergunta ao Talmud o que está escrito no tefilim dele. Está escrito, Mi Ke Amcha Yisrael Goi Echad Ba'aretz. Quem é como a nação judeu, um povo judeu, uma nação só aqui na terra. Então fala da grandeza do povo judeu. Diz o Ba'ashem Tov, temos dois tefilins, temos o tefilim da mão e temos o tefilim da cabeça. E na Shem, o que representa o tefilim da mão e da cabeça? O da mão representa os judeus simplórios, esses que são mais na ação. Rezam, fazem mitzvot com simplicidade e com coração. O da cabeça representa os judeus que estudam Torá, esses que se dedicam mais à parte profunda da Torá, que é a cabeça. Só que o que a gente vê é que primeiro se coloca o tefilim da mão. Porque o Ba'ashem Tov enfatizou a grandeza das pessoas que fazem as mitzvot com uma simplicidade. Até a época dele tinha essa divisão entre esses que são eruditos, que estudam e tem um judeu simples. O Ba'ashem Tov veio e falou, enfatizou que tem uma vantagem nos judeus simplórios, tanto assim que o tefilim da mão é colocada antes do tefilim da cabeça. Isso foi na época do Ba'ashem Tov. O aluno dele, o Magui de Mesrit, tem em nome dele que ele disse que a grandeza e o auge único que um judeu tem que chegar é que ele ame um rachá gamu, um perverso completo, como um tzadik gamu, como um justo completo. Que aqui é um degrau a mais no amor ao próximo. O Ba'ashem Tov enfatizou os judeus simplórios, mas não necessariamente os perversos. O Magui de Mesrit já falou que tem que ter o amor para o perverso como o tzadik. O aluno dele, o autor do Tanha, no capítulo 32 do livro dele, e fala como que na verdade todos nós somos um irmão só. Porque todos nós temos uma alma, a partícula divina, que isso faz que somos um só. Que isso é um degrau a mais. Não só que não tem diferenças entre simplórios e eruditos, e não só que não tem diferença entre perverso e justo, e sim que somos todos um só. Porque é uma essência, estamos todos filhos de Axé. Que isso é o preparo maior para receber a Torá, que é a união do povo. E a gente vivendo nesse vibe de estar unidos, isso nos faz para receber a Torá com alegria e interiorizar isso dentro de nós. Que seja uma coisa só com nós. Porque na verdade com isso a gente tem a Shem, porque a Torá e a Shem são uma coisa só. E esse ano especial, Shavuot, é domingo e segunda pós-Shabat, Então são três dias de elevação que a gente sai desse mundo material, mas o principal é para a gente depois carregar isso com nós, para o ano todo. Shabbat shalom haksameach.